Ele é suspeito de assaltos e arrombamentos no litoral sul, aqui do estado. Ele é suspeito de roubar a casa de veraneio, né Júlio? Do desembargador, somente. Lá em Jardim, mano. Ele só foi na casa do desembargador roubar a casa de Jardim. Ele foi preso, ele tem 24 anos, ele tem mandado de prisão em aberto. E ele é suspeito também de ter participado naquele assalto, aquela joalheria no centro da capital. Lembra? Lembra? Tá lembrado? Deixa eu lembrar você, vai. O comandante determinou que nós intensificássemos os trabalhos na área, né? E a inteligência da Polícia Militar, bem como o grupo de inteligência tribunal em conjunto, né? Começaram a fazer esse levantamento, né? Culminou com o cerco, né? Da Polícia Militar, envolvendo o efetivo do público batalhão, né? Da primeira CPM, né? E com o apoio do pessoal da inteligência, das duas instituições. E culminou com essa prisão desse indivíduo que é acusado, né? De ser um dos participantes que vem praticando esses roubos na região do Litoral Sul. Então, a minha participação foi o que foi pega aí, né? Sei. Mas você assumiu esse fato? Tem como negar? Sei. Foi aí, antes. Foi pega comigo mesmo, né? Mas você foi preso alguma vez por algum deleito desse tipo? Já. Já? Já, já. Pagou pena? Chegou a pagar a pena? Não sei. E agora? Pra pagar de novo, né? Passasse quanto tempo da outra vez? Passei três anos e eu comprei, hein? É. Diz que ele é conhecido como o pesadelo, viu, Júlio? Pô, e ele foi na casa do desembargador porque disseram a ele que a casa era de uns turistas que moravam fora, que demoravam a ir na casa. Aí ele foi lá na casa do desembargador. Aí a casa, quando cai, é de uma vez, né? Ó, meu amigo, é droga demais, viu? Ele não disse que era pra consumir, não, né? Não vem dizer, não. Pra consumir aí, ele vai ver o quê, né? Olha aí a cena aí, você tá vendo aí. Ele foi preso, depois ele é suspeito de ter invadido a casa do desembargador e ter participação. Lembra aquela assalto, aquela joalheria que a gente... Ó, pronto, aí, ó. A joalherinha. Ó, ó, esse, tá vendo esse cabecinho de chupeta ali, ó? Ó, esse é de branca aí, ó. Ó, tá? E seria o mesmo grupo que assaltou uma... do boticário lá no Conde. Lá na região, né, Júlio? Jacumã, Conde, né? Casa de Praia, perfume, né? Olha aí, agora a casa vai cair. Agora, agora aquele vestido de policial ali, ele ainda tá solto, viu? Ó, esse de azul aí, ó. Esse de azul, ninguém achou esse de azul ainda. E a mulher que tava com ele também, ninguém achou ainda. Procura-se o assaltante cabecinha de chupeta. Ninguém acha ele não, rapaz. Ninguém acha, ó, ele tá... E tem mais essa, volta pra mim aqui, ó. Ele tem um agravante. Sabe por quê que ele tem um agravante? Pode voltar pra mim aqui, ó. Sabe por quê que ele tem um agravante? Porque ele tá usando aquele cabecinha de chupeta lá, a farda da polícia militar. Ele tem um agravante que ele tá desagravado. Ele tá ferindo a farda da polícia militar. Ele entrou no estabelecimento, tá? Teve acesso, abriram as portas do estabelecimento pra ele. Do outro estabelecimento lá. Bota lá, do outro lá. Da joalheria. Ele entrou no estabelecimento vestido com a farda honrada da polícia militar. Isso aí, segura essa cena aí. Por isso que é um agravante a mais, além do assalto, que é um crime, um agravante a mais, que fere a farda da corporação. Eu digo que eu já tive um tio que foi policial, infelizmente já morreu, mas foi policial, e que minha avó que lavava a roupa do meu tio, tinha todo o cuidado que era a farda do meu tio, que era a farda da polícia militar. E essa farda tá sendo ferida aí nessa cena aí. Eu não vi ninguém comentar sobre isso. Mas a farda da polícia militar tá sendo ferida, né, através desse crime aí. É, deixa eu falar pra tu aqui agora, hein.